Para o Senhor Jesus, igreja, capítulo 12 de 2 Coríntios, já encontraram o texto sagrado, irmãos? O versículo primeiro é o texto um pouco longo, mas vale a pena. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, isto no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora, olha esse versículo 6. Isso é uma coisa impressionante. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. A fim de me não exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, o meu poder, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte que, pois me ingloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem gostaria de ter as visões que o apóstolo Paulo teve? Impressionante, não é? Você já pensou o que esse homem viu? Ele viu algo no céu que aos homens não pode falar. Às vezes eu fico pensando, o que será? Meus amados, tem coisas da eternidade que não adianta revelar ninguém. Evidentemente que esse momento que Paulo teve foi um momento sublime. O Senhor disse, não conta para ninguém. Fala isso para ninguém, porque ninguém vai te entender. A eternidade nos espera coisa gloriosa. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos para a gente entender o que é a vida eterna, certamente, não precisava nem pregar muito o evangelho, bastaria abrir a boca e falar que Jesus morreu na cruz e todos iriam abraçar esse Jesus, porque a eternidade é lugar glorioso. O Senhor vai nos dar um corpo transformado. Esse corpo nosso vai ficar por aqui. A Bíblia diz que nem carne e nem sangue herdará a vida eterna. Isso aqui é coisa desta vida. Nenhuma carne. Deus nos dará um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Alguém vai dizer, pastor, como assim? Ele transformará, diz lá em Tessalonicense, que ele transformará o nosso corpo abatido num corpo de glória. Aí alguém vai dizer, pastor, mas será que eu vou conhecer? Claro, nós não vamos ter lembrança do passado, das coisas velhas, do pecado, do homem velho, mas nós vamos conhecer Abraão como ele é. Vamos conhecer aqueles que já dormem no Senhor. Alguém vai dizer, pastor, será que eu vou lembrar de alguém? Não, das coisas velhas não se lembra mais. Eis que tudo o Senhor vai fazer, não. Paulo foi nesse lugar. Ele disse, eu não posso contar porque o Senhor me proibiu. Então, a gente fica aqui na expectativa do lugar. Que lugar é esse? E ele disse que foi até o terceiro céus. Agora, meus amados, nesse verso 6, o que mais me encanta é que ele disse assim, olha, eu até, Paulo está dizendo, eu até poderia me gloriar diante das revelações que Deus me mostrou. dá para aceitar. Quem é que não aceitaria ouvir um Paulo desse contar as impressionantes manifestações de Deus para ele? Por exemplo, Caminho de Damasco. Quem não gostaria de ouvir esse? Ele disse, mas eu não vou falar de mim para que ninguém pense de mim além daquilo que me vê e que me ouve. Irmão, deixa eu passar isso para vocês. Será que esta é a preocupação dos pregadores de hoje? Será que esta é a preocupação dos crentes de hoje? que ninguém veja em mim além daquilo que eu sou? Pelo contrário, hoje o mundo, o mundo digital, eles querem aparecer, querem glória, eles querem nome, querem posição. Como é que chama aquilo que aparece lá? Eles querem, como é que chama? Visualização e o que mais? Mais gente, quanto mais gente, melhor. Milhões. Irmãos, essa semana alguém mandou um vídeo para mim, eu joguei aquilo fora. Eu não sei em que país, entrou uma moça que seria, portanto, a que ia cantar. E o pessoal tudo gritando, gente desmaiando na hora de receber a cantora. Ai, todo mundo diz, você está prestando culto a quem? Você veio aqui, você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui fazer o quê? Meu Deus, o que é que estamos fazendo aqui? Se você veio ver o homem, você está fazendo algo errado. Você está fazendo algo que, infelizmente, perecerá. Mas se você veio buscar este Jesus, ele está aqui. Na verdade, nós, como cristão, deveria estar até de olhos fechados aqui dentro. É verdade, Jesus. Porque não convém saber quem é a Maria, quem é a Joaquina, quem é o Antônio, quem é o João. Nós queremos a presença gloriosa do Senhor. Aí entra uma celebridade, olha o nome, celebridade. Aí o povo, meu Deus, hoje virou o culto à fama, o culto à personalidade. O dia que isto estiver acontecendo entre nós, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, porque acabou. Não tem mais lugar para Jesus. O dia que um pastor subia aqui em cima, querer glória, o dia que alguém cantar aqui, querer glória, vamos embora. Vamos embora, que chegou o fim. Chegou o fim. Então, Paulo está dizendo assim, eu vi coisas que eu podia contar, mas eu não vou contar para ninguém pensar que eu sou tão grande. Eu não sou nada. Eu sou Deus. 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 meus amados. Meus amados são levados a essa vida de glamour, de nome, de posição. e o caçador saiu. E o caçador saiu com a espingarda, ele tinha que matar, naquela época, uma caça para alimentação. Tinha que ser um bicho qualquer. E ele só tinha um cartucho. E ele saiu. Ele não tinha experiência. Aí tinha um tucano dentro de um buraco, só com o bico para fora. Aí ele olhou, ele pensou, se o bico é desse tamanho, o corpo é grande. É isso que eu estou contando para vocês. Tem gente que só tem bico, meus amados, mas na presença de Deus, ele não é nada, nada, nada. Não vale nada, não tem nada. É só barulho, é só glamour, é só isso. E o povo perdeu o temor de Deus. Só tem bico. Só tem aparência. Só conversa. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Esse versículo 6, ele é impressionante. Que nós saiamos daqui hoje de cabeça baixa, dizendo, Senhor, o nosso culto seja do culto de Abel e não o culto de Caim. O culto de Abel é o culto do sangue do cordeiro. É o culto do aquebrantamento. O culto de Caim é o culto da decepção, da derrota. que Deus tem a misericórdia de nós. Eu não vou entrar no mérito da questão. Paulo disse que, por causa da revelação, por causa dessas manifestações, ele começou a sofrer um espinho na carne. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso diverge muito e não é essa a visão desse texto de hoje. Então, Paulo diz que Deus manda um mensageiro para ele chamado espinho na carne. Eu não sei. Cada um de nós temos um espinho na carne. se a Bíblia não define 100%, não adianta nossas conjecturas, que isso aí não vai. Cada um tem o seu pensamento. Há quem diga que o espinho na carne é até a sogra, de repente, não é? Pode até ser. Não é verdade? Ou pode ser, quem sabe, o gênero? Ou pode ser a nora? Mas não tem nada a ver. Diga de verdade. Diga, o espinho na carne era algo que estava acontecendo para dizer, esse espinho na tua carne é para deixar você no devido lugar. Toda vez que você quiser crescer, aperta o espinho. É até ele. Você já viu o que é o espinho no pé? Espinho na carne. Aí, a hora que você mexe para um lado, opa, ele está pegando. E é isso que o senhor está dizendo. Toda vez que você quiser sair da minha presença, esse espinho vai te cutucar. Glória a Deus! Aí você faz as suas conclusões, de repente, você tem uma enfermidade, uma luta, que você já pediu e até agora não resolveu. Fala, Jesus, eu estou nas tuas mãos. Porque tem coisas, meus amados, que Deus permite. Não é que ele é mau, não é que ele é ruim, é que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que o dia que ele nos der tudo que nós queremos, nós, ó, zarpamos fora. nós deixamos a presença dele. Está tudo na mão. Aí Deus sempre vai deixar uma dor, uma luta, uma angústia na nossa vida, um espinho. E aqui tem gente com espinho. Aqui tem gente com espinho. e eu vou deixar uma mensagem bem clara para vocês. Talvez esse espinho vai acompanhar até o final da sua vida. É. Porque o dia que você deixar de não ter mais o espinho, você vai esquecer do Senhor. E isso não é bom. alguma coisa sempre tem que estar ali massacrando o nosso eu. Para você dizer, Senhor, não me deixa sozinho. Não me deixa só. Aí quando as coisas vão bem, oh, está tudo bem. Quantos irmãos e irmãs sabem disso? Deus começou a abençoar em tudo. Ele começou a frouxar as mãos das coisas de Deus. Aí o Senhor disse, é, quer dizer, quanto mais eu te abençoo, quanto mais eu resolvo o teu problema, você afasta de mim. Então eu vou, eu vou te mostrar que não é assim. Eu te quero na minha presença. Eis aí o espinho na carne. tem pessoas que o espinho é tão pesado, é tão terrível que você chora com ele. Mas é isso que mantém ele na presença do Senhor. Deu para entender? Não. É isso que mantém. Porque o dia que você estiver assim, eu não estou dizendo que todo caso é o mesmo caso, mas eu estou dizendo que tem pessoas que Deus vai trabalhar sem. O caso de Paulo foi esse. Veja que Paulo era esse homem de dimensão celestial. Ele orou a primeira vez, Senhor, eu não estou aguentando mais. Tira isso de mim. Silêncio absoluto. Segunda vez. Eu não estou falando aqui de um Ademar, que é um, desculpa, um Zé Ninguém, um Zé Ruela. Eu estou falando aqui de um Paulo, esse homem que tinha comunhão com Deus. Orou a segunda vez e o silêncio dos céus. Aleluia. Agora ele disse, agora vai ser tudo ou nada. Ele entrou na presença do Senhor. Parece que eu estou vendo ele dizer, Senhor, e agora? É a terceira vez. O Senhor não vai me responder? Aí o Senhor disse, vou te responder agora. Agora. A minha graça te basta. Aleluia, aleluia. A minha graça te basta. Sabe o que é que o Senhor está falando? A minha presença te basta. Você pode estar sofrendo, mas sinta a minha presença que eu vou te ajudar. quem quer a presença do Senhor? Quem quer esta graça? O que é que a graça se não a presença do Senhor? Tem alguma definição melhor do que essa? A graça é a presença gloriosa do Senhor Jesus. Ele disse, Paulo, eu não vou tirar. Porque esse contrapeso é para te ajudar. Quando você estiver gemendo, quando você estiver com a carga pesada, eu vou estar ao teu lado dizendo, Paulo, eu estou aqui. Aí Paulo sentiu, aí Paulo sentiu dizendo assim, agora eu entendi que eu vou glorificar o Senhor na minha luta, na minha fraqueza, na minha tribulação. ele não insistiu mais, ele encerra, eu vou glorificar o teu nome na hora da minha luta. Eu sinto Deus falar com alguém. que tem crente, meus irmãos, se Deus não fizer o que ele faz, ou o que ele quer, eu vou embora. Então, pode ir embora. Porque tem coisas que Deus não vai resolver, porque ele conhece a nossa estrutura. E ele vai trabalhar com esse contrapeso, dizendo, eu vou ficar contigo, eu sei da tua luta, mais ou menos assim, eu sei da tua tribulação, fui eu que coloquei esse espio na tua carne, mas na hora que você clamar, lembra que eu estou contigo para te ajudar. A minha graça te basta. não esqueça desta palavra, na hora da tribulação, chorando, diga a Jesus, se o senhor não me responder, a tua graça é suficiente para mim. Quem crê nesta palavra, levanta a sua mão, vamos ficar em pé em nome de Jesus.